Então hoje vamos dar continuidade para o projeto do Eruno, que ele tá criando um personagem de um dos maiores jogos de todos os tempos, chamado League of Legendas, tá? Onde ele tá desenvolvendo um personagem Darkin para o LoL, o Arquiteto. Eu vou ler aqui a mensagem do Eruno e já vamos conversar rapidinho sobre a produção dele. Olá, meus queridos e queridetes! Tudo certo? Então, semana foi um pouco mais apertada. Ih! Ah, desculpa, meu cachorro comeu a prova. Mas deu tudo certo. Ah, meu gato dormiu em cima da tablet. Que mais desculpa que a gente vai ter? Ah, o Marco estragou a minha mentoria semana passada falando mal do LoL. Ai, fala outra, desculpa. Consegui produzir alguns sketchzinhos. Bora que bora! Thumbnails. Essa semana, baseado no seu feedback, eu tentei simplificar o briefing e seguir fazendo thumbnails soltas, tentando implementar algumas palavras-chaves nos rascunhos. Acho que em quantidade foram bem menos, mas tentei ser um pouco mais específico com pequenas decisões. Palavras-chave. Dualidade. Darkin. Elementos corrompidos. Mora na selva. E lenda urbana. E pra me explicar esse projeto, ninguém mais, ninguém menos do que... Ai, meu Deus do céu! Alô! E aí? Vamos fingir que a gente não se conhece? Oi, tudo bem, Eruno? Primeira vez de você aqui na live. Vamos fazer só uma breve introdução, porque vamos começar tudo diferente, né? Em todas as mentorias até o momento, tivemos a apresentação das pessoas no final do projeto, que é horrível. É completamente caótico da minha parte. 100% falta de organização. Porém, durante essa semana, eu conversei com o Eruno. E aí, eu falei, mano, por que a gente só não troca essa ideia na live? Porque, tipo assim, é a mesma coisa. É melhor até, porque daí eu não preciso ficar lendo o texto, né? Porque eu não gosto de escrever, né? Ele gosta de escrever, né? Não, é só se ele me contar a história, porque eu gosto de ouvir. Eu não gosto de ler, mas eu gosto de ouvir, entendeu? Então, agora vai ser no meio do projeto. Exatamente, Lusca. Mas só pra gente, rapidinho, você pode só se apresentar, Eruno? Eu sei que eu não preparei vocês pra isso, mas se você puder fazer uma breve introdução de quem é você, Bantê, vem, o que você faz, vai ser legal. Eu sou o Eruno, né? Eu sou de Brasília. Eruno, desculpa te cortar. Eruno. Você não me corrigiu até hoje, mano. Ah, não, porque é bonitinho você falar Eruno ou... Enfim, parece um japonês, assim. Acho engraçadinho. Enfim. É Eruno. Sou de Brasília, DF, né? Estive aí no mercado profissional por um redor de 3 anos, 4 anos, mais ou menos, fazendo desenho. Então, comecei como animador, né? Animador 3D. E que foi um filler na minha vida, assim, mas... Deu tudo certo. Aprendi bastante, tal. O que mais? Ah, e... Sei lá, eu sou... Eu sou alto, né? As pessoas geralmente notam que eu sou muito alto. 2,6. Você tem o quê? 2,6. Caraca, você é muito alto. Sim. Não jogo basquete, né? Só deixar as características. Sou dançarino profissional. O que mais? Ah, é isso. Não sei muito o que falar, não. Tô meio nervoso. Você é dançarino profissional? Você ganha dinheiro dançando? Sim. Como é que faz isso? Ah, é nas boates aí, de noite, né? Fazendo performance. Tem show de artista também. Vai ter um show aí que eu vou participar esse fim de mês aí. Vai ser muito louco. Teatro também, que eu só faço parte de teatro também. Canto e tal, assim. Enfim. Todo esse lado, assim, sabe? Caramba, que da hora. Não se imagina o Eron no 2,6 metros girando, assim. Você escuta, tipo... Não sei porque eu imaginei você dançando ou girando, tá? Mas eu imaginei você, né? Enfim, desculpa. Eu tô de novo estragando sua mentoria. Perdão, Eron. Não, tá tudo bem. Pô, da hora. Eu não sabia que você trabalhou com animação 3D. Isso é bem legal de saber. É, não. Foi muito louco. Porque eu fiz faculdade de jogos, né? Fiz design gráfico e fiz faculdade de desenvolvimento de jogos. E... Quando a gente entra na faculdade, assim, a gente é muito inconsequente e a gente não fala nada, né? Aí eu... Como o pessoal não tá fazendo nada... Fale por você, meu querido. É, não, não, não. Eu não tô nem falando por mim. Eu tô apontando o dedo pros outros, mesmo. Tá bom. Outros... Enfim, aí eu tive que fazer tudo por mim mesmo, sabe? Tipo, então eu tive que animar, eu tive que aprender a programar, eu tive que aprender a fazer tudo. E aí eu consegui um empreguinho animando. Foi uma coisa boa eu ter me esforçado, assim, sabe? Foi bem... Ah, que legal. Legal. Então, vamos lá pras suas explorações? Acho que vai ser legal a gente acompanhar isso junto, porque daí você também, se quiser explicar alguma coisa, pode me interromper a hora que você quiser. Eruno, tá? E vamos ver a sua produção da semana. Foi essa parte aqui de cima, certo? Os novos... Novas explorações. E o feedbackzinho de baixo que você deu no sangue lá. Boa. Na água de sangue, né? Que você tinha pedido. Ah, boa. Do ferro líquido, né? Que a gente tinha... Que tava meio espesso e tal. Legal. Se você quiser também explicar rapidamente o que a gente conversou durante a semana, acho que vai ser importante pra gente dar uma contextualizada nas decisões do projeto, né? Porque algumas coisas mudaram, certo? Sim. Basicamente, a gente deu uma reformulada, assim, no briefing, porque o briefing tava muito complexo e tava meio que limitando as ideias que eu tava tendo. Então a gente meio que deu uma resumida pra poder facilitar, né? Tipo assim, a exploração e eu não perder muito tempo pensando demais ao invés de executando, sabe? E desenhando coisas diferentes, sabe? E não me limitar também por possibilidades, assim, que já foram exploradas, sabe? Porque ainda dá pra trazer algo novo em cima dessas coisas que já foram exploradas antes, dentro do próprio LoL ou de outras IPs, né? E foi basicamente isso. Exatamente. Porque quando eu conversei com o Eruno, ele tava muito encanado de, tipo... Eruno, ele tava muito encanado com a questão de, tipo, ah, mas já tem um personagem que parece com tal coisa. E aí na lore do jogo, se você vê que a prima do tio de não sei quem é igual a tal coisa... Aí eu falei, cara, só faz um personagem da hora. Vamos só fazer um negócio legal? Porque por mais que seja super bacana você ter a habilidade de escrita também, de dança e de parecer um helicóptero dançando... É importante que você tenha um foco mais específico e que é basicamente gerar um design muito da hora pro personagem. Meio que é legal você saber toda essa lore, mas a maioria do público, especialmente quem vai te contratar, ele tá interessado se você consegue executar essa tarefa rápido e muito bem. Resumidamente é isso, sabe? Então, por mais que a gente queira explorar em outras áreas, é legal a gente dar essa focada mesmo em... Vamos fazer um personagem simples, muito da hora e que cative as pessoas, né? Que chame a atenção de quem for te contratar. Porque a galera não tem tempo. Eles abrem portfólio, assim, tipo, cinco minutos, ele bate o olho nos projetos, já sabe se você serve pra eles ou não. É bem descartável, assim. Então a gente tem que fazer de tudo pra amarrar a atenção do diretor de arte, das pessoas que... do recruiter, enfim, né? Vamos dar uma olhadinha nas explorações aqui. Cara, muito, muito legal, viu? Curti bastante. Eu já tava dando uma olhadinha aqui antes. Muito legal, cara. Gostei bastante dessa aqui de baixo, ó. Bem legal. Eu acho que nessa aí clicou uma ideia muito da hora, que é a ideia desse sangue ferro fluido, sabe? E ele atirar, assim, e conseguir corromper as coisas com esse sangue e tal. Aí eu fiquei empolgado, assim, aí começou a encaminhar, sabe? Essa é a ideia. Muito legal. Eu já tava procurando o personagem, é. Porque no LoL tem essa questão mesmo de ser um personagem, às vezes, meio padrão e ter um shape muito icônico nas costas ou em cima dele. Você pode analisar isso. Os personagens favoritos, não do Eruno, né? Da galera que tá assistindo. Geralmente é isso. É tipo uma menina bonitinha que tem uma asa diferente. Ou uma menina bonitinha que tem um shape diferente nas costas. Ou um menino bonitinho que tem um negocinho diferente nas costas. Paia, né? Total. Mas eu acho que assim a gente consegue ter uma leitura de um ícone na parte mais importante do personagem, que é a parte superior, porque é um MOBA, então vai ser visto de cima. Então é uma parte extremamente importante e que vai orientar o player pra saber, às vezes, o timing pra soltar uma habilidade. Vamos supor que ele sempre vai soltar uma habilidade meio... Um timing correto. Vamos falar em termos de dança, Eruno. Aí. Vamos lá. Tem o ritmo, né? Vamos supor que esse personagem tenha um ritmo pra usar uma habilidade. E que o player, se ele conseguir jogar batendo nas habilidades ali no ritmo certo, ele consegue disparar uma habilidade com mais força ou mais potência, digamos assim. Isso pode ser bem interessante até pra habilidade desse personagem. E esse elemento visual em cima da cabeça dele pode ser um indício do ritmo, ou do timing que ele vai soltar, sabe? Tipo, vamos supor que ela cresce e dispara. Cresce e dispara. Ela vai tremer e dispara, entendeu? E aí, se o player aperta ao mesmo tempo, ele consegue enviar no timing perfeito pra aquela skill ter uma potência mais forte. O ferro fica pulsando exatamente. Isso seria muito legal pra gente explorar. Então, ó... Cresce vivo, né? Exato. Olha, vamos mudar o briefing de novo pra fazer uma parada mais nesse... Pô, loucura, hein? Não é legal? Tem isso no logo? De ritmo, assim, da gameplay, eu acho que não. É, um gameplay mais divertido. É como se você estivesse jogando um minigame dentro do personagem que você escolheu. Não tem, né? Pô, acho que pode ser legal, cara. A gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido. Gostei dessas variações aqui também. É, esse aí eu tava focando numa ideia muito louca que eu tive. Tipo, meio que poderia funcionar do mesmo jeito, sabe? Mas focando na coisa da dualidade. E aí eu fiquei, nossa, imagina se tem, tipo, um rosto atrás do personagem, sabe? Tipo, e a dualidade é porque eles são, tipo, dois, assim, sabe? E aí tem um pra trás que tá sempre conjurando o sangue, assim, e fazendo todo o rolê do sangue. E o outro, ele só tá, tipo, na frente, assim, guiando o caminho e soltando os poderzinhos, assim, tal. Caraca, muito denora. Aí você aperta o botão e ele troca a cabeça que nem os hominhos de antigamente? O Power Ranger, não? Essa ideia foi téssima, desculpa. Eu não, eu peguei, eu peguei. Você esquece. Eu até sonhei com essa cena, assim, dele, tipo, rodando, assim, 180, assim, e aí ele vira outro personagem. Só que, tipo, o outro só tá atrás, assim, é uma lombra. Fica meio dark. Caraca, eu acho que a gente pode, com certeza, fazer isso, viu? Sim. Eu gosto das duas, tipo, porque ele pode também fazer essa questão do shape em cima, ele pode fazer, ele pode tá conjurando isso, sabe? Uhum, total. Ótimas ideias até agora. Vamos pensar, então, eu gostei dessa questão até dele ter quatro braços e um personagem, é um personagem só, mas ele meio que vai girando, sabe? Tipo, ele é meio, eu tô pirando nisso aqui, na animação dele, tipo, ele pode estar girando a cabeça, tipo, exorcista, sabe? A menina do exorcista, gira a cabeça, assim, troca a cabeça, troca o braço, o ult é trocar a cabeça. É meio o Voldemort também, o Voldemort não tem uma parada dessa, que ele tava atrás da cabeça desse personagem? Mas, assim, eu ainda gosto da vibe, dessa ideia aqui que você fez, dessa vibe que ele é quase uma entidade, sabe? Uma particularidade desse desenho que eu não gostei muito é das proporções dele, eu acho que o quadril acabou ficando um pouco largo demais, um pouco alto demais, é como se não tivesse tanta separação e a perna meio que sai da parte do tórax dele, assim, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia, eu gosto dele ser um personagem quase uma entidade, a gente não vê tanto dessa... E os braços mais longos, porque nesse desenho você acabou colocando uma proporção com muito peso nas pernas e no quadril, sabe? E aí o braço dele ficou curto, só que qual que é o problema disso? Pra um personagem do LoL, onde um personagem que vai ser visto de cima, num MOBA, ele precisa ter mais atenção e ênfase no design dele na parte da cintura pra cima. A perna pode ter alguma coisa ou outra, mas é menos relevante do que toda essa parte superior. Então é muito melhor que a gente trabalhe nessas regiões do que na parte de baixo, tá bom? Então eu acho que seria legal trazer esse aspecto meio de divindade, eu gosto dele ter um rosto meio louco, assim, sabe? Tipo, de ser um monstro, uma parada assim, Darkin, né? E eu adoro essa ideia do tecido. Então pega essas outras palavras-chave que eu falei pra dificultar ainda mais a sua vida. Pode ser um jogo de ritmo ao mesmo tempo, misturar a questão de dança na habilidade dele, né? No sentido de ter bem marcado aonde ele vai soltar a habilidade, como se fosse algo automático que o player precisa meio que combar junto. As outras habilidades pra tá sempre no timing certo do cooldown e essas coisas. Gosto muito dessa versão, eu gosto dessa outra também, mas eu acho que tem algo dessa aqui, desse tecido que cai da mão, que fica muito bacana, né? Eu tava brincando com algumas estéticas também, porque, tipo, no Loan, sim, não tem um Darkin mago, né? Tipo, a gente não tem um exemplar, assim, de como seria um mago, assim, dentro do jogo, nessa espécie, né? Vamos dizer, assim. E aí eu tava brincando, assim, sabe? Tipo, como é que eu consigo trazer essa estética meio bruta, assim, sabe? Meio pontuda, num personagem que é meio mago, né? Porque não existe. E acho que é até um bom local, assim, pra atacar, porque não existe, né? No Runeterra eu acho que tem um pouquinho e tal, eles flertam com essa ideia, mas no Loan não. E só de curiosidade, se eles flertam com essa ideia, visualmente se parece com o quê no Runeterra? Cara, é... parece um Z3zão, assim, tipo, não tem muita... eles colocam bastante coisa... é porque... acho que dá pra você ver, tem uma referência aí, tá vendo? Tipo, acho que esses são os mais próximos, assim, de mago que a gente tem. E aí eles conseguem quebrar a espécie, tá muito louco, sabe? Tipo, mas é porque não tem aquela coisa de ser um jogo visto por cima e gameplay e tal, sabe? Acho que essas duas são diagonais, né? Nossa, mas tá muito legal isso aqui, hein? Uhum, total. Eu acho que tem até mais a ver com aquele seu primeiro desenho, viu? Tem mais a ver com esse aqui. Uhum, total. Pra fazer uma mescla, tipo, trazer um pouco da mistura dos dois, assim. Eu acho que a gente pode tentar, com certeza, porque tá bem icônico, tá bem... eu não tinha visto aquela referência ainda, e eu desconheço um pouco do visual, né? Mas como é uma parada que já tá no Runeterra, então a gente pode pegar algumas dessas referências visuais e trazer um pouquinho pra cá e fazer uma mistura dessas boas ideias. Tanto dessa parte, quanto desse, sendo que de perto vai ter essa brincadeira com o rosto e os quatro braços. Eu acho que vai ficar um negócio muito maluco, mas que vai ser um daqueles personagens bem icônicos, sabe? Que a gente consegue... porque olha de longe, né? A gente consegue identificar os personagens muito bem. Todos eles. Eu gostei muito da silhueta deles, sabe? Isso foi muito bem sucedido. Mas eu acho que esse aqui realmente entra mais dentro daquela linguagem, mas se a gente conseguir colocar ou ele conjurando algo desse ferro fluido ou algo extra das mangas pra ele corromper outros inimigos, pode ser que a gente encontre um meio termo muito bacana pra esse personagem. E eu, sinceramente, trabalharia meio que em mais sketches. Então, pega essas ideias e tenta fazer esse personagem... pode ser bem sketch ainda, mas faz ele de outros ângulos. Você vai descartar um pouco dessas outras explorações, porque elas são legais, mas eu realmente fui atraído mais, assim, visualmente por essas outras, tá? Uhum, eu acho que dá pra você explorar mais, porque quanto mais você desenhar esse personagem, mais você vai descobrindo ele. Eu peço só que você se atente às proporções dos personagens do LoL. Então, se você encontrar um personagem que tem as mesmas proporções do que o personagem que você tá montando, tenta usar ele como base, sabe? Então, fala aí o nome de um personagem que é meio mago, assim, do LoL. Eu sei, mas é só pro público que não sabe. Eu acho que... Vladimir? Vladimir. É, o Vladimir. Vladimir é um magão mais básico, assim, com sobretudo... Então, acho que as silhuetas parecem um pouco. Tem aquele outro também, o... fala aí outro. Outro? É, o... Calma que agora fugiu todos os nomes do LoL, mano. É, fugiu pra ele também. O Zillian. O Zillian, é verdade, o Zillian. Ele é meu velho, assim. Ah, eu esperava mais de você, mas tudo bem. É. É que eu sou... O Rise também pode ser. Magos, pô. Sona. Ah, enfim. Achei que você soubesse um pouco mais, sabe? Melhore. Desculpa, mano. Decepcionei, decepcionei, mano. Decepcionei a comunidade aqui, mano. Valeu, chefe. Valeu. É, eu acho que dá pra você pegar um pouco dessas proporções. Percebe como as mãos são grandes. Eu não sei se isso aqui não é... Isso aqui é do LoL, velho? É, é do celular. Celo LoL. Ah, tá. Celo LoL. Mas é interessante ver a questão da proporção das mãos, do braço. Dá pra ver como é muito mais relevante na distribuição de pesos do personagem. Se você olhar pro seu personagem, ele tá com uma distribuição anatômica um pouco menos estilizada, eu sinto. Especialmente nessa questão das mãos, tá bom? Volta pra essas referências mais base. Usa ele como um guia visual, digamos assim. Explora um pouquinho mais pra gente já tentar encontrar pra próxima semana esse visual. É o que eu falei pra você. Eu acho que a gente tem ainda mais uma semana do que eu imaginei pra gente meio que já arrematar esse visual. Já tá no caminho muito legal. Mas já definindo coisas mais certeiras, assim, tá? Então, tipo, ah, como que vai ser essa cabeça do personagem? Faz um desenho de lado, de frente. Explora uma variação. A gente vai fazer uma etapa que chama iteração agora. É basicamente pegar algo que já foi explorado e mexer poucas coisas, sabe? Iterar. Então, fazer uma mistura dessas ideias legais que a gente teve, que você teve, né? Que eu só tô tomando os créditos aqui. E em cima disso, a gente chegar ainda mais próximo do visual final, tá? E aí na próxima semana a gente já vai ter ele definido e a gente vai só montar as pranchas a partir da semana que vem. Beleza? Você quer que eu já faça coisas de valores e essas coisas ou no sketch não mesmo ainda? Eu gosto de ver mais sketch, mas se você já quiser testar algumas coisas de valor, pode ser. Mas é que como você ainda vai dar uma iterada e vai testar coisas, e a gente não vai ter definido muito dessa questão dos personagens, pode ser que te atrapalhe um pouco. Mas se você quiser fazer o que você já fez aqui e por cima disso, colocar um gradiente, sabe? Pra chamar atenção, lembra? Chamar sempre atenção pro peito, pra cabeça, pro spell. Isso é o que tem que ter mais contraste, que tem que ter mais relevância no visual, tá bom? Uhum. Valoríssima. Acho que é isso. É isso, então... Beleza, Eruno? Eruno! Beleza, beleza, beleza. Bacana ter conhecido um pouquinho mais de você aí, e boa produção. É isso aí. Obrigado. Valeu o chat aí pelas palavras. Valeu. Tchau, tchau. Bye, bye. Ó. Eu quero aplausos. Eu quero aplausos, galera. Só relembrar, só pra não deixar sem aplausos. Eruno não vai ouvir, mas... Ó, sinta o aplauso aí do chat. Da hora as explorações, gostei bastante. Tô ansioso pra ver o que você vai produzir na próxima semana. Valeu. Prepare-se. Bora. E aí, galera? Curtiram aí a mentoria agora com áudio? Vamos tentar fazer isso daqui pra frente? E apresentar os mentorados desde o começo? Nossa, que diferença. Quase... Nossa, já já a gente chega assim num nível que vai ser aceitável. Daqui a pouco. Me dá mais uns cinco anos pra ver se eu não melhoro essa bagaça aqui, tá bom? Mas enfim. É isso, galera. Vamos ver o que o Eruno vai... Eruno... Aprendemos hoje. Vai produzir pra próxima semana. Tô ansioso. Vamos que vamos.